E com o que a Kaka usa? É no braço. É no peito pra bagacer o bico. O meu é pra descobrir. O meu é pra descobrir. Sim, vocês falam direto. De quem? Falamos, falamos. É mesmo. Melhor maquiagem de São Paulo, rasa. Por que ela não viu de Lady Gaga? Não sei. Acho que eu confundi ela com a Lady Gaga. E eu achei que a Lady Gaga tinha vindo. Ah, né? Babado. Você viu minha mamãe? Que fofa. Novinha, linda. Que bonita. Que bom que ela tá feliz. Sua mãe pareceu muito mais nova aí do que na foto. É, não. Ali... Eu acho que não tem nada. Acho que é o estado. O estado de espírito dela. Mora cada um em infância. Se esse lado da cama. Tudo em Porto Alegre. Ah... E a Erika mora aqui no Rio. Tava uma galera perdida por aí.